Eu moro pra cá do rio, meu bem do lado de lá Se for pra medir distância, nem quinhentos metros dá Nossas famílias brigaram querendo nos separar Sonhando com seus carinhos Eu arrumei um jeitinho pra gente continuar Vamos só ao próximo verso, não fica longo, mas pra explicar a pipa, né? Marcamos nossos encontros por uma pipa amarela E quando empino ela sabe, já fica de sentinela Esperando o meu bilhete, minha ban na mão da janela Quebrando o impulso na brisa A minha pipa aterriza No quintal da casa dela Só um trechinho Mas a história é essa, os pais não deixavam se ver E eles usavam a pipa e quando ele queria dar o sinal pra ela Que ele tava pronto pra ver, ele empinava a pipa amarela Gente, que criatividade Eles são os primeiros compositores da mala, né? Aham, paraíso Quinta no Herbie e paraíso Muito bonitinho Eu fico namorando teu sorriso Igual o mar namora a lua Eu fico namorando teu sorriso Igual o mar namora a lua Feito uma criança Quando ganha o primeiro brinquedo Quer tocar, mas sente medo E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Assim Deus nunca amei ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim Assim Deus nunca amei ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim Que chora toda vez que ama Que chora toda vez que ama Que chora toda vez que ama Aham, trem Ah, e essa música é muito bonitinha Já chorei quase um rio Já rodei por aí Me virei pra esquecer Mas não deu Já vaguei no vazio Sem comer, sem dormir Foi cruel, me arrasou Seu adeus Vem pra mim Eu sou você Cara, eu amo essa música Ela tem uma melodia que toca no meu coração E era o que a gente tinha de plano Em mente Por causa de você Viola Quem diz que me adora Quer me abandonar Com ciúmes Vive a me dizer Pra eu escolher Com quem vou ficar Gosto dela e vou sofrer muito Mas esse absurdo Jamais eu aceito E prefiro chorar o adeus De quem me conheceu Com a viola no peito Era quatro e meia Passava um pouquinho Fosco, clarinho Rasgava o varjão Era o trem noturno Que vinha apontando E logo parando Na velha estação Meu corpo tremia Meus olhos molhados O meu pai do lado E a mala no chão Beijei o seu rosto E disse na hora O mundo lá fora Me espera Paisão Entrei no vagão Corri pra janela E a mala amarela Do velho Catei O trem Deu partida Soqueou bruscamente E ali novamente Sua mão Eu beijei Um certo pra diante Vi minha casinha E a minha mãezinha De pé no portão É que vocês quase não cantaram essa música Ela não me viu E do trem na corrida Ouvi as latidas Do velho sultão Eu achei que nós tínhamos pulado o verso Pra acabar mais cedo Um certo senhor Da poltrona Vizinha Dizia Que vinha Do Paranazão Me disse também Num jeito cortês É a primeira vez Que deixo o sertão Pedi seu conselho E ele me disse Seu moço Uma velhice É dura demais Eu sou bem mais velho E posso aconselhar É duro ficar Distante dos pais Eu nunca esqueci O que o velho falou O tempo passou E pra casa voltei Quem fica distante Jamais se conforma Lá na plataforma Meus pais avistei Desci com o ouvido Abracei ele e ela E a mala amarela Meu filho eu não vi Meu pai acredite Na fala de um homem Pra não passar fome A mala eu vendi Que pena Que pena Era minha lembrança Que eu trouxe de herança Do seu avô Mas deixa pra lá Eu vou esquecer A herança é você E você já voltou E assim chegamos a 2003 Mais histórias No próximo episódio Ela é o meu ponto De partida Nos seus braços Descobri o amor A ela entrego Minha vida Se preciso for Posso cruzar o oceano Buscar em qualquer lugar Do mundo Que eu sei Que não vou encontrar Amor tão profundo E se for um sonho Não quero acordar Só quero viver Cada momento Amar A quem duvide Desse amor Mas a gente É tão feliz Te amar Será pra sempre O meu dom Amigos Amantes Eternos Namorados Nunca me senti Tão Amado Que lindo Fala aí que eu não conheço Fala Será que você caiu do céu Ou eu te confundi Com uma estrela Meu brilho ilumina Esse lugar Moça não repare No meu jeito Simprão Eu sou bicho do mar Me criei no sertão Fogueira tá acesa Pra te aquecer Eu tô apaixonado Vem na levada Reggae em roça Dançar a luz da lua cheia Que nós acende um banheiro E fica junto o tempo inteiro Vem na levada Reggae em roça Já deu pra ver Que nós combina Se patricinha já é linda Se patricinha já é linda Imagina de botina Papai do céu Me deu essa menina Vem na levada Reggae em roça Dançar a luz da lua cheia Se nós acende Se nós acende um banheiro E fica junto o tempo inteiro Vem na levada Reggae em roça Já deu pra ver Que nós combina Se patricinha já é linda Imagina de botina Papai do céu Me deu essa menina Parece que dança afinada na riola Agora apresenta aí Que eu apresentar Não, eu ia fazer o solo do meio Que você ia falar O Dudu tá lá Não, mas é caramba Porque é bom nós ensaiar Começar a ensaiar Porque eu falei aqui Falei, vamos no refrão de novo É você Aí você faz a minha segunda voz Sair sozinha O povo vai falar assim Isso que... Mas você também é chato pra caramba Porque você não deixou fazer a introdução Pelo contrário A segunda voz que faz ser o primeiro Por exemplo, te desafio agora A cantar o refrão do Reggae em roça Sem a primeira voz Vixe, agora... Vamos lá, Faustão Agora o povo fez o gol, hein Tá louco, bicho Olha o livro Igualzinho Vem na levada Reggae em roça Dançar a luz Da lua cheia Que nós acende Um pano Só de rubadinha ainda E fica junto O tempo inteiro Vem na levada Reggae em roça A primeira voz não aguenta Já deu pra ver Que nós combina Ele achou que eu errei Se Patricinha já é linda Imagina de botina Papai do céu me deu essa menina Pronto, pra você que quer aprender a fazer a segunda voz É só tirar esse trechinho aqui agora E decorar E arrumar uma primeira voz Tem que arrumar uma Não, é o melhor ouvir o Creone Que aprende Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Essa parte é legal pra você Na rua É fácil de assimilar Pergunto pra sua tristeza Se ela também é sua Se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Você não tá nem aí Pros meus erros, histórias, acertos, mentiras e metos Você tem o gatilho da arma na ponta dos dedos Acho que seu problema sou eu Acho que seu problema sou eu Acho que seu problema sou eu E assim vai Nesse entra e sai Nesse finge que já esqueceu Faz que não doeu, mas doeu Acho que seu problema sou eu Acho que seu problema sou eu E assim vai Nessa briga chora e xinga Você me odiando E eu sofrendo mais ainda Acho que seu problema sou eu 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 Um botão de rosa sempre desabrocha Quando é plantado com amor E eu tô te regando flor E eu tô te regando flor Um João de Barro só faz sua casa Quando encontra o seu par E pra você vou caprichar Tô prontinho pra te amar E vou te amar como se não houvesse amanhã E todos os dias de manhã Teu sorriso vai ser meu despertador Por isso eu tô te regando flor Quer namorar E daqui uns dias Numa capelinha Juntar nossos nomes e as nossas manias Quer namorar Ser meu tesouro Nós dois belinhos Lembrando esse dia Com botas de ouro Quando um grande amor se vai No peito fica a saudade Cria raiz e não sai Machucando de verdade Quando a saudade judia Coração vira um bagaço Sofre de arritmia Bate fora do compasso Sofre de arritmia Bate fora do compasso Quando um grande amor se acaba Machuca igual espinho É ferrão de mamangaba Cutucando de mansinho O veneno da saudade Deixa qualquer um de cama Fere a gente sem piedade E o coração de quem ama Faleu! Até mais! Foi ou não, Michelle? Foi! Você quis fazer esse final aí? Eu sabia que ia dar